Hoje nós vamos conversar sobre o jejum que o diabo não resiste. Há muitas pessoas que oram e jejuam constantemente, mas suas vidas não mudam. Será por quê? Qual o tipo de jejum que agrada a Deus? Não adianta a gente ficar dias sem comer e sem beber, se as nossas atitudes não agradam ao Senhor, não é verdade? Vamos meditar em Provérbios 21, 3. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Você pode ver no texto que o sacrifício não é tão importante assim se a gente não tem atitudes cristãs diante do Senhor. Quais os tipos de jejum que conseguimos derrotar o mal e agradar a Deus? Hoje nós vamos explicar três tipos. O primeiro tipo, quando praticamos a bondade. Não adianta a gente jejuar o dia todo, se a gente é uma pessoa ruim e egoísta. Olha o que diz Isaías 58, versículo 6 ao 8. Não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desates as cordas do jugo, que deixes livres os quebrantados e despedaces todo o jugo? Não é também que repartas o teu pão com faminto e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo-o nu ou cubras, e não te escondas do teu próximo? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Você pode perceber no texto que Deus requer que nós sejamos pessoas boas, senão o nosso jejum pode não valer nada. Se você, por exemplo, se estiver em jejum, e alguém te chamar para fazer uma visita, e você não faz a visita porque você diz que está em jejum, esse jejum seu não é válido? Quando você estiver jejuando, você tem que procurar ajudar a sua família, seus vizinhos, dar atenção às pessoas que sofrem. É isso que agrada a Deus. Jejum sem amor não vale nada. O segundo tipo de jejum que desagrada ao diabo e agrada ao Senhor, é orar durante o jejum. Se você jejua, mas fica distraído o dia todo, assistindo televisão, mexendo no celular, jogando conversa fora, então o seu jejum não é muito produtivo. Vamos meditar em 1 Tessalonicenses 5, 17. Orai sem cessar. O texto diz que a gente tem que orar sem cessar, principalmente durante o jejum. Aproveite que você está jejuando e fique em oração por você, pela sua família, pelo seu pastor e por todos que Deus pusera em seu coração. O terceiro tipo de jejum que o diabo não resiste é quando fugimos do pecado. Há pessoas que até entram no propósito de jejum com Deus, mas ficam falando mal dos outros, traindo seu cônjuge, contando mentiras, perseguindo as pessoas nas redes sociais, xingando o juiz na hora do futebol. Esse não é o tipo de jejum que agrada a Deus. Olha o que diz João 9, 31. Nós sabemos que Deus não ouve pecadores. Ele ouve o homem que é temente a Deus e faz a sua vontade. Aqui o texto é claro em dizer que Deus não ouve pessoas que gostam do pecado, entram até em jejum, mas ficam pecando durante o jejum. Esse jejum não vale nada. Se você jejuar da forma certa, você vai receber diversos benefícios de Deus. Um dos benefícios é que você vai ter mais comunhão com Ele. Você vai entender a voz dEle melhor. Quando você lê a Bíblia, você vai entender o que você está lendo. Você vai sentir a presença dEle de uma forma muito mais forte. Segundo benefício, você vai conseguir vencer seus defeitos e seus pecados. Às vezes a gente está sendo tentado pelo mal. Às vezes a gente não consegue largar o cigarro, a maconha, a cocaína e a bebida. O jejum facilita a libertação. O terceiro benefício, a gente vai conseguir expulsar classes de demônios mais fortes. Como o próprio texto da palavra diz que há classes de demônios ou casta que só saem com jejum e oração. Então o jejum te ajuda a expulsar demônios mais fortes. E quarto benefício, Deus vai enviar anjos poderosos para poder destravar a sua vida durante o jejum. Daniel fez um jejum de 21 dias e Deus enviou reforço para dar vitória para o seu servo. Entre no propósito de jejum agora mesmo, mas faça o jejum que agrada a Deus e que desagrada o diabo. O diabo não vai poder resistir às suas orações e os seus jejuns se eles forem feitos da maneira correta. Eu sou o pastor Ivan e Vieira. Se você gostou do nosso vídeo, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Se inscreva aqui no nosso canal se você estiver no YouTube. E clique no sininho das notificações. Tá bom? Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.